Oi gente, tudo bem? Hoje eu não gravei nada de manhã, mas eu vim falar pra vocês como é que foi a minha manhã. Na minha manhã eu fui no supermercado fazer compra. Aí agarrou a manhã inteira. Hoje eu tô ficando na academia porque eu voltei de Uber. Uber aqui na minha cidade, eles não põem nada no carro, não tira. Então vamos dizer, eu tive que pôr as compras de casa dentro do Uber, chegar aqui e tirar, depois trazer pra dentro de casa. E aí fui laver meu banheiro e mantei os pastéis. Vou mostrar pra vocês os pastéis. Então como eu não vou na academia, agora é praticamente 15, 10 para o meio-dia. Vou falar isso daqui, 10 para o meio-dia. Eu vou tomar um banho e vou começar a trabalhar mais cedo. Quero ver se eu faço pelo menos o tapete que eu comecei ontem e começo uma outra base. A linha que eu ia arrumar ontem eu acabei não arrumando, eu tava muito cansada. E dando cano na academia hoje, vamos ver se hoje eu consigo fazer. Espero que vocês estejam gostando desse desafio. Espero que vocês estejam aí assistindo. Já peço que se inscreva, deixe seu joinha. Se puder, compartilhe com alguém, comenta. Comenta o que vocês querem que eu teste, qual peça que vocês querem que eu teste. Deixa nos comentários aí. Um grande beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Aqui são os pastéis que eu fiz para o almoço. Vocês podem ver que tá na panela pequena, que tava gordura de porco. Aí quando eu ponha dois, ficava um pouquinho menos frito. Olha pra vocês verem. Eu tô comendo um pastel aqui e tem uma gatinha aqui, ó. Querendo comer, ó. Olha a carinha dela. Olha lá. Viu? Pra vocês verem, ela quer comer. Aí você pega um pedacinho assim de pastel, olha lá pra mim, ó. Gente, eu vim mostrar aqui pra vocês o que chegou aqui pra mim da Shopee hoje. Eu vou abrir pra mostrar. Eu paguei em torno de vinte e poucos reais. É coisas pra poder fazer chaveiros, colares. Olha, pra você ver ganchinho. Ganchinho. Aqui, pro chaveiro, ó. Pra ser pinturado pro chaveiro. Aqui, você pode usar no brinco. Ou em alguma outra coisa. Aqui, olha pra vocês verem. É uma pecinha. Deixa eu ver se eu ponho aqui pra vocês verem. Olha, pra vocês verem que legal. Parece que tem até rosquinha, do jeito que eu tô vendo aqui, ó. Focando, olha lá. Tem dessa. E tem dessa aqui, ó. Que, no normal, acredito eu que sirva pra mim poder fazer um brinco. No caso, um brinco diferente. Bota a rachinha. Aqui, olha pra vocês verem. Tem uma rosquinha. Tem uma rosquinha aqui, ó. Olha. Guarda pra vocês verem. Só não tem a tarraxa. Aí, vem nessa caixinha aqui. Arrumadinha. A gente fecha. E pronto. Guarda. E eu vou mostrar pra vocês a hora que eu estou agora. Eu vou pôr minha meia e vou começar. São dez pra uma. Eu já tomei meu banho. E já vou começar o meu trabalho. Vou pôr minha meia e vou começar. À tarde eu mostro o que eu produzi pra vocês. Finalizando, finalizando mais um dia de crochê. Eu tô na carreira sete aqui. Comecei com três pontos altos e vou até completar dez. E vou colocar a bico nos dois. Ah, Débora, você vai fazer um conjunto? Eu vou vender avulso. Se quiser conjunto, eu vou dando separado. Sendo que esse é tabetinho pra vinte. Esse aqui é pra trinta reais. É tabetinho fácil, rápido de fazer e leve. Eu peço pra vocês deixarem o joinha, se inscreverem e compartilharem comigo. Ou no meu canal. Um abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.